Olá, eu sou Cirlei Benemann, esta é a minha casa na Geripe, já faz um ano e quatro meses que eu moro aqui, e vim do Paraná buscando uma alternativa, uma nova forma de viver. E quando eu cheguei, cada dia eu fui me encantando mais, porque a casa é um espaço pequeno, mas muito confortável, rodeado de uma grande área de natureza, de espaço para caminhar, de espaço para ver belezas. E o principal que eu encontrei quando eu cheguei aqui na Geripe foi essa sensação boa de segurança, então é uma coisa que eu buscava muito, e é uma coisa que me trouxe muita paz, muita tranquilidade. Eu sento todo dia numa dessas áreas, agradeço, tenho um sentimento muito grande de gratidão, né, por ter encontrado esse lugar. Aqui você pode, aqui nós temos a cozinha, e junto com esse espaço aqui nós temos aqui o meu mini escritório, né, que eu utilizo bastante, estou sempre trabalhando. E aqui nós temos uma sala, um recanto que foi adaptado, é pequena, mas tem espaço para fazer tudo o que eu quero, e bem confortável, quarto grande. E aqui mais temos o banheiro, que também é muito agradável. Eu gostaria muito de passar essa experiência que eu estou tendo e convidar vocês para virem conhecer todas as modalidades que nós temos aqui de moradias na Geripe e a quantidade de atividades que são bastante interativas com a comunidade. Mas para você conhecer, você precisa vir aqui, ver o pessoal que acompanha, tem uma equipe grande que mostra as atividades e tudo que é desenvolvido aqui na Geripe, bem como mostra todo o espaço, todas as áreas bonitas de natureza, as modalidades de moradias, só vendo para ter essa ideia da Geripe. E aí E aí E aí E aí E aí